Ora, ora, parece que tem alguém com saudades de outro reality aqui. Não tem banho, não tem sabonete, não tem escolotente, não tem pássaro de dente. Totalmente diferente do meu vídeo, totalmente. E mesmo assim, pintou até promessa. A gente vai lembrar, hein? Se um dia, daqui 10 anos, chamam o ex, No Limite, eu volto. Domingo, Kaysar está em No Limite, a eliminação. Ah, então você veio buscar a Marcela? Já? Pô, na verdade eu tinha pensado em ficar um pouquinho na festa. É, ao menos que seja uma reunião de mulheres. Festa?